Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje é quarta-feira dia 11 de março de 2020, muito bom estar com você aqui, ajudar o nosso povo, intermediar aí os problemas, as situações do seu bairro, da sua rua, olha o Nilson Araújo chegando e você participando também, vamos lá, linha liberada é WhatsApp, reclamações, sugestões e reportagens 997-8244-26, você tem um problema na sua rua, tem uma situação aí que a sua comunidade está passando, então filma lá, faz imagens, manda pra gente, denuncie, grave o vídeo, faça o que você quiser, nossa linha do WhatsApp está liberada, tá bom? Você é o nosso repórter, é isso aí minha gente, vamos se inscrever, olha aqui ó, vai se inscrevendo no canal, aí o canal da TV SB Notícias, olha o somzinho, hein? Então aí você se inscreve, clica no gostei e ative o sininho para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado. Muito bem, vamos regaçar as mangas aí? Vamos lá então, começar o nosso jornal de hoje? Eu começo com uma denúncia, um homem de 33 anos, ele está acusando o diretor de futebol do União Barbarense, Cleiton Vieira, de tê-lo agredido na tarde de segunda-feira, foi durante um jogo treino que estava acontecendo lá no União Barbarense, esse jogo treino contra o Capivariano, o clube em nota disse que vai denunciar esse torcedor por injúria racial. No boletim de ocorrência, porque gerou, né? Um boletim de ocorrência, esse rapaz disse que estava assistindo o jogo com o filho e com a esposa, e só que sabe como é que é torcedor, né? Um momento de decepção, ele disse assim para os jogadores, abre aspas, vai estudar, é, vocês têm que estudar, fecha aspas. Na hora de ir embora, o que aconteceu? O estudante disse que teria sido cercado por Cleiton e também pelo presidente do União Barbarense, o Daniel de Castro, o gordo. O diretor do União teria dado um tapa na cara do rapaz. Agora, se isso aí vai adiante, eu não sei, mas toda vez que você parte para agressão, você perde a razão, né? O que que é, produção? Ah, tá, esse aqui, o de vermelho, é o Cleiton, né? Esse é o Cleiton Vieira. E o de azul lá, o outro é o Daniel Castro, o gordo, que é o presidente do União Barbarense. Tomara que, é, essa história seja esclarecida, o que a gente não quer é isso, né? Essas intrigas de torcedor com o clube, né? Com o time de futebol aí. Agora, é o que eu falo, né? Você vai para, você vai para dar apoio ou não, né? Você vai num estádio hoje de futebol, você vai lá para torcer, né? Isso, né? E outra, o clube também, ele tem que fazer de tudo para que seja, tenha, né? Tenha um bom relacionamento entre torcedor e também o lugar que ele frequenta, que é o clube. Tem muita coisa que tem que ser esclarecida ainda nesse caso. Olha, os moradores do bairro Cruzeiro do Sul pedem providências quanto a... é uma pracinha ali, na verdade é um... é uma área de lazer onde tem duas traves, né? Nós temos imagens lá do local, mostra aí para a gente, Josué Silva nas imagens, eles pedem providências, eles dizem que não tem manutenção há anos. É uma academia ao ar livre, veja só quanta gente pela manhã fazendo exercícios, né? O pessoal vai ali, as pessoas, os moradores, Cruzeiro do Sul é um bairro muito bom, muito gostoso, é... até, inclusive, eu tenho... eu tenho familiares que moram lá. É um lugar muito agradável, gostoso, só tem que ser cuidado, tem que ser lembrado. Tanto em capinação, olha o tamanho da grama. Vocês vão ver a imagem já já, que nós capturamos, até com a viatura da rádio. Veja só, nós... olha só, quase cobriu, né? Cobriu ali, praticamente, as laterais, a roda, ficou a metade do pneu ali da viatura da Rádio Brasil. Essa academia ao ar livre, que foi inaugurada, instalada ali, na época do prefeito Mário Celso Reis, e só que daí, sem manutenção. Olha, como é que fica, né? Situação dessa... e não é só isso. É iluminação neste local... olha a quantidade de gente, hein? É iluminação... é... com esse mato todo, é... bichos, cobras, escorpiões, animais peçonhentos, e acabam ali, é... aparecendo, surgindo. Eles querem atenção nas ruas também do bairro, mas quem comenta com a gente são os moradores. Eu abri o microfone pra eles falarem aqui no Jornal da TV SB Notícias. Põe no ar aqui, Josué. Um perigo de ser picado até mesmo por cobra, porque nós estamos próximos aqui a uma área verde, muito mato, muitas árvores, e eu não tenho o hábito de fazer academia aqui. Mas todas as pessoas que eu passo aqui pela manhã e vejo aqui fazendo exercício físico, eu fico penalizada pela situação, porque entra aqui, além disso, encharca o pé, que pela manhã as gramas estão molhadas, estão altas, e encharca o pé de água, corre o risco de ser picado por cobra, escorpião, encontrar sapo, como o Nilson falou. Então a gente tá aqui requerendo uma ajuda dos vereadores que possam nos dar uma força aqui, um apoio pra dar uma melhorada nessa academia, e já de antemão também eu peço que as crianças aqui usam a academia como se fosse um parquinho. Eles acham que é um brinquedo de parquinho, a gente queria um parque, e se possível, uma pista de caminhada, porque os idosos saem fazer caminhada na estrada, na pista, correndo o risco de ser atropelado. Então eu pediria encarecidamente que vocês dessem um pouco mais de atenção pra todos nós aqui, porque nós precisamos, nós também pagamos impostos. Então se vocês puderem estar nos ajudando, desde já eu agradeço. Tá aí, né? Imagina, nós que agradecemos, viu Edna? Estamos aqui pra atender a vocês, a população. Falta assento também, não tem nenhum banquinho ali, não tem nada. Mas ó, o que que é? Agora, é isso? Chegou agora a imagem? Põe a imagem então. Olha aí, parece que é uma equipe da Prefeitura, é isso? Uma equipe da Prefeitura, após a reportagem, não sei se foi coincidência ou não, mas a gente mostra. Põe no ar aí as imagens. Olha só, Nilson Araújo, o resultado já na hora. Volta pra mim, volta, 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 volta pra mim. Coloca na íntegra esse vídeo. O morador, atenção, atenção. Enviou pra gente agora uma imagem, um áudio. O pessoal tá fazendo a capinação, o serviço agora. Põe no ar com o áudio. O resultado já na hora. Estamos passando aqui de frente e tem gente roçando o mato. Obrigado pela ajuda, muito obrigado. Valeu a pena você vir, que a gente estamos muito felizes pelo resultado. Muito obrigado. A criança tá pulando, tá feliz, né? Tá fazendo o serviço. Agradecendo primeiramente a Deus, o Nilson Araújo. Foi muito bom. Tivemos hoje pela manhã lá. Obrigado mesmo. Aí, gente, é assim que a gente quer mostrar. É isso que a gente... Esse é o trabalho aqui da nossa equipe, da reportagem, né? Ponto positivo. Ponto positivo pra prefeitura. É isso. Ó, vamos aplaudir, né? Vamos aplaudir aqui, ó. É isso que a gente quer. Não quero ficar aqui criticando ninguém, né? Em hipótese alguma, né? Ah, que o Nilson Araújo... Olha só o que o Nilson Araújo falou hoje. E ele meteu a lenha hoje lá. Olha, só que é o seguinte, a gente tá aqui. Eu já falei nesse programa que eu tô aqui pra defender os direitos da população barbarensse. E fora a roçagem também, precisa de outras melhorias ali naquela localidade do Cruzeiro do Sul. Tem situação da creche, que eu tô sabendo, creche longe, perto do Rio Piracicaba. Imagina quem mora lá na ponta da entrada do Cruzeiro, gente. Tem que levar a criançada lá longe pra caramba. Né? Não é isso? Ah, não dá, né? Mas a gente vai cobrar aqui. E eu preciso de vocês. É você que é o nosso repórter. É você, né, que é o nosso representante. Põe lá, Josué. O pessoal executando a obra, o serviço. Põe lá, porque se a gente cobra, faz, a gente mostra também, né? Isso. A gente cobra... Olha só, Nilson Araújo. Oi, minha querida. Estamos passando aqui de frente e tem gente roçando o mato. Obrigado pela ajuda. Muito obrigado. Valeu a pena você vir. Que a gente estamos muito felizes pelo resultado. Tamo junto. Volta pra mim aqui. Tamo junto sempre. Olha, do Cruzeiro do Sul, vamos lá pro Sartore. Atenção, bairro Sartore, aqui em Santa Bárbara. Moradores pedem providências quanto a operação tapa buraco. Porque o que que tá acontecendo? Não é só lá, não, viu? Tem outros bairros aí, muitas reclamações. O que que acontece? Tem lá um vazamento de água, né? Veja só se isso já não aconteceu aí na sua rua. Tem lá um vazamento de água. O morador entra em contato com o DAE, Departamento de Água e Esgoto. E aí vai uma equipe pra executar lá o serviço, né? Pra resolver o problema do vazamento. Corta lá o asfalto. Beleza, tudo resolvido. Só que daí o que que acontece? A terceirizada, né? A outra empresa, porque não é o DAE que faz o processo de colocar a malha asfáltica de novo, naquele conserto que foi feito ali e tal. Eles dão 30 dias pra ir lá e fazer e colocar a malha asfáltica. E durante esse período, o morador é obrigado a quê? A viver na poeira, as pedrinhas que vão... Olha lá, vamos mostrar imagens. Aí você vai entender, ó. Essa é a rua São Domingos, né? É isso, rua São Domingos, Sartori. O pessoal foi lá, fez um serviço. Tá vendo? Cortou lá. Tá até o trabalho lá, ó. Aquela terra, o carro passou e aquilo lá era um carro da prefeitura. Se eu não me engano, da vigilância ainda. Vai passar outros veículos. Você vai notar que tem um motorista que ele passa e ainda faz o sinal de negativo, pra baixo. É esse aí, ó. Dá uma paradinha. Olha lá, com a mão acenando pra baixo. Cadê aqui, ó? Hã? Vamos arrumar. E agora, aquela casa lá, tá vendo aquela casa marrom? Dona de casa não aguenta mais limpar a área dela. Olha o caminhão. Caminhão pesado, né? Veículos de grande porte. E tem como solucionar? Vem pra mim. Tem como ser mais rápido? Tem. Só trabalhar na logística da coisa. Não é isso? O pessoal vai lá, faz o serviço. Já que o DAE não é responsável por fazer o novo recapeamento. Colocar a nova malha asfáltica. Entra num acordo aí com a terceirizada e já vai fazendo o serviço. Imagina se uma situação dessa está em frente de uma loja. Olha, eu vou falar mais. Se esse... Eu vou falar. Se essa situação da rua São Domingos, do Sartore, tivesse aqui na rua Santa Bárbara, na rua Dona Margarida, ou na 15 de novembro, eu duvido, eu duvido que esse buraco estaria aberto lá, nessa situação. Porque os lojistas iam cair em cima. Faça o serviço certo. Vai lá, arruma. Já vem tapando o buraco, deixando tudo bonitinho. Mas não sei o que acontece. Parece que tudo é difícil, né? Aí se a dona de casa não pode lavar roupa, porque a poeira vai invadir a casa. O perigo de motociclistas escorregarem, caírem nas pedrinhas que ficam alojadas ali, na lateral da rua. E fora que se uma pedrinha dessa aí, de repente um carro passa e pá! Dá no olho da pessoa, fala para ser perigoso até ficar cega. No Jardim Esmeralda, O proprietário de um bar localizado na rua Jaú ficou ferido durante um assalto. Foi na tarde de ontem, por volta das duas horas. Veja aí, conforme informações da polícia militar, que atendeu a ocorrência, dois homens com máscaras no rosto, um deles armado, invadiram o bar e anunciaram o roubo. Testemunhas informaram aos PMs que um dos criminosos efetuou um disparo em direção ao chão. Só que essa bala, o que ela fez? Ela chicoteou e atingiu de raspão o rosto do proprietário. Olha as máquinas caça-níqueis que foram localizadas neste bar. A polícia esteve lá e localizou. O rapaz, o proprietário, foi levado por familiares até o pronto-socorro Afonso Ramos e não corre o risco, né? Está bem, está bem. E nenhum dos criminosos foram presos aí, pegos, localizados pela polícia. É o Jornal da TV SB Notícias, é o nosso povo, a nossa gente. E você tem mais alguma... É uma horinha, né? Agora são... Faltando 10 para as 11. Mais uma hora e 10 minutos até o meio-dia. Continua lá o bazar. Põe imagem. O pessoal está lá com a câmera. Ao vivo. É isso? Vai lá. Põe imagem. Volta. Isso. Olha aí, pessoal. Nossa equipe ao vivo lá no salão da paróquia Nossa Senhora Aparecida. É o Bazar Beneficiente. Peças a partir de R$ 1,00. Vai até o meio-dia de hoje. Já começou desde as 8 da manhã. E vai até o meio-dia. Roupas, calçados, utilidades, acessórios. Toda renda será revertida para as benfeitorias da paróquia Aparecida. Um forte abraço para Lupa Nagio, Padre Zezinho, toda a equipe lá social da paróquia Aparecida. Acabou o jornal? Beleza. Tá bom. Tá aí. Amanhã a gente volta aqui com mais uma edição do Jornal da TV EFSCB Notícias. Lembre-se. Mexeu com você, mexeu comigo. Valeu. Tchau.